Olá amores da tia, aqui é a tia Roberta, vamos lá meus príncipes, nossa aulinha de hoje de sexta-feira de português, relembrando, revisando letrinhas e palavrinhas que já estudamos, vamos lá? Aqui ó, primeira coisa colocando o nome todo, muito bem, e depois? Vamos desenhar? Agora é com você, a tia não vai se arriscar a desenhar um gato, quero ver vocês dois desenhando um gato bem bonito, tira a foto e manda pra tia, ó, G do gato, G com A faz Gá, T com O faz Tó, Gato, G A T B, O, desenha aqui um gato bem bonito, e aqui o que tá escrito? Letrinha, isso, muito bem Paulo César, letrinha B, B com O faz Bó, L com A faz Lá, Bó, Lá, agora aqui eu posso me arriscar desenhar desenhar uma bola, vamos lá? Faz uma esfera, aham, uma bola eu consigo desenhar, e aqui ó, que letrinha é essa? Letrinha V, depois vem o A, V com A faz Vá, C com A, Cá, Vá, Cá, Vá, Cá, podem desenhar também uma vaquinha aqui bem bonita, porque o desenho de vocês com certeza é mais bonito que eu acho que é Roberta, e depois que vocês desenharem e pintarem bem bonito esse trabalhinho, olha o número dois, o que tá mandando fazer? Cubra e copie, ou seja, vocês vão passar aqui ó, o lápis vai, volta, fecha a bolinha, escorrega, e aí copia aqui embaixo ó, vai, volta, fecha a bolinha, escorrega, formou a letrinha A, a dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou, já passou a chuva, o sol já tá surgindo, e a dona aranha, Ih, maneco veio gente, eu quero cantar também, oi turma, e a dona aranha continua a subir, ela é teimosa, mas é persistente, sobe, 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 sempre tá contente, né dona aranha? E, fui! Ai, maneco, só você! Vamos lá, que desenho é esse? E de elefante, vamos fazer o E? Vamos lá ó, sobe, voltinha, desce, e aí faz aqui embaixo ó, como é que, ah, agora maneco, que você começou, vai terminar, como é que é a música do elefante? Ah, eu sei, eu sei, vamos lá, Heitor, vocês também sabem, é, 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 é de elefante, é, 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 é de elefante, que tem uma tromba bem elegante, que tem uma tromba bem elegante, agora posso cantar o do I? Pode, ué, mas aqui não tem índio, sim, mas esse I é de ilha também pode, ah, tá, então vamos lá, I, 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 I de indiozinho, que se tornou o meu amiguinho, que se tornou o meu amiguinho, e tia, aqui tá uma ovelha, sim, mas também pode ser ó de óculos, ó de ovo, ah, tá, então vamos lá, ó, 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 óculos da vovó, ó, óculos da vovó, ó, ó, óculos da vovó, que se quebrou numa perna só, minha avó, se quebrou o óculos dela, ela vai ter o treco, tia, canta a musiquinha, maneco, que se quebrou numa perna só, u, 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 u de urubu, u, 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 u de urubu, u, 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 u de urubu, que viajou para Istambul, que viajou para Istambul, agora vou fazer meu trabalhinho, tchau, turma, tchau, Paulo César, tchau, Heitor, posso ir, tia? Claro que pode, vai lá, meu lindo, ui, muito bem, agora que cantamos a música da advogagem, com a ajuda do maneco, vamos fazer a letrinha I, sobe, desce, faz o pingo do I, aí copia embaixo, sobe, desce, faz o pinguinho, ó de ovelha, de ovo, vamos lá, ó, vai, volta, faz, fecha a bolinha e continua até fazer a voltinha, ó, também pode fazer para cima, ó, sim, e aqui u, sobe, desce, sobe e desce, vamos de novo? Sobe, desce, sobe e desce, que fácil o nosso trabalhinho de português, hein? Beijo, meninos! Continuando nossa aulinha de português, aqui está o nome lindo, Heitor Maia Vieira de Oliveira, copiando o seu nome todinho, hein? Porque estamos comemorando também a primavera, então, ó, faz bem bonito aí, ó, o seu nome. E aqui, o do Paulo César, olha que nome lindo, Paulo César Rodrigues Sales, caprichando no seu nome, hein, meu amor? Para finalizar o dia, que tal trabalhar coordenação motora? Lembrando, rapazes, o nome todo, e aí, ó, pega o lápis, tá? Se errar, é só apagar, e faz bem devagarzinho o trajeto aqui do avião, olha, vai e volta, sobe e desce, vai e volta, sobe e desce. Faz bem devagarzinho, deixa até, vai ficar mais devagarzinho ainda, ó, para ficar bem na linha. Mas se errar, não tem problema, é só apagar, ó, quando faz devagar, como é que fica, que legal? Vamos fazer a letrinha E, E de elefante, sobe e voltinha, desce, sobe e voltinha, desce, sobe e voltinha, desce, sobe e voltinha, desce, continua. Isso, muito bem, e aqui, ó, e de igreja, vamos lá? Sobe e desce, sobe e desce, bem devagarzinho, treinando coordenação motora, vamos lá? Muito bem, rapaz, aposto que o de vocês está mais bonito que o meu. Acabamos! E aqui, nesse trabalhinho muito fácil, está pedindo o quê? Desenhe as quantidades. Que numeral é esse aqui? Sete, muito bem. Sete, muito bem. E aqui? Quatro, e aqui? Dez, então vamos fazer bolinhas até chegar ao número sete? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Olha, aqui eu quero fazer gotinhas, tem que fazer só quatro, hein? Uma, duas, três, quatro. E aqui eu vou fazer risquinhos, vamos fazer risquinhos? Quantos? Dez, isso! Trabalhando em matemática. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Genial, rapazes! Vocês arrasaram! Que foi, mané? Eu quero me despedir deles, tia. Ah, então tá bom. Oi, turmaia! Paulo César e Heitor, vocês são demais! O trabalhinho de vocês, com certeza, ficou muito bonito! Depois eu vou mostrar o meu. Tó, tia! Tudo bem, mané, depois você mostra. Tchau, Heitor! Tchau, Paulo César! Ui! Muito bem! O mané que se despediu e a tia também. Beijo, meus amores! Tchau!